Olá galera do YouTube brasileiros com mais medalhas em Olimpíadas, em específico quero falar da ginástica Rebeca Andrade que está em primeiro lugar com 6, 2 de ouro, 3 de pratas e 1 de bronze e ela arrasou nessas Olimpíadas Mundial de Paris. Se inscreva no canal e deixe o seu like.